Por se tratar de um salão do livro, é claro que existiam exemplares por todos os lados, mas aqui, o que também não faltou, foi público, e a maior parte formado por crianças e adolescentes. O Salão Internacional do Livro é um evento de formação, portanto formação, não podemos falar em formação sem pensar na base, ou seja, nas crianças, nos nossos jovens, e o Salão do Livro é isso, é o encontro da literatura com o seu leitor. Foram distribuídos vários livros para alunos e professores, onde mais de 40 mil pessoas conseguiram garantir pelo menos um exemplar para levar para casa. Que o diga Samuel, com apenas 10 anos, o jovem sabe bem do que gosta de ler e segue os incentivos da família. Samuel, o que você gosta de ler? Livros de ação, esses tipos de livro, Marvel, GB, esses livros, esses tipos. Sua família lê? Como é que é? Muito, elas gostam. Todo dia elas estão lendo um livro diferente. Além do público, quem se beneficia com a feira são aqueles responsáveis por compartilhar a literatura, como é o caso do seu Amadeus, que possui um sebo na cidade. Conta vender até mil exemplares nesta edição. A importância do Salão é que ele mobiliza toda a sociedade. A fama de que o brasileiro lê pouco, ela está caindo, as pessoas estão lendo mais. O evento na internet fez com que o cidadão sentisse a necessidade de que ele precisa se atualizar, precisa se inteirar. Quem passou por aqui pode conferir mais de 40 mil títulos. Mas mesmo com este universo de palavras, é impossível não fazer aquela velha pergunta, será que o e-book, ou seja, o livro em que as pessoas podem ler pelo computador, será capaz de substituir este daqui, tradicional, em que é possível pegar e folhear as suas páginas? Eu acredito que o e-book, por exemplo, é uma ferramenta muito bacana, muito importante, porque ajuda a divulgar tudo isso, mas não consegue e duvido que conseguirá substituir o livro físico propriamente dito. Eu acho que, por enquanto, isso vai ser um pouco difícil. As pessoas ainda gostam de ter muito contato com o livro físico, o livro de papel. Eles gostam da sensação de passar as páginas, gostam da sensação de ter esse livro em poder, de guardar esse livro. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho antes. Pode ser que daqui a uns 50 anos o e-book possa substituir o livro, mas acho que até lá, eu acho que isso vai ser meio difícil. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, mais de 88 milhões de pessoas têm o costume de ler livros. A pesquisa ainda conclui que este hábito é mais frequente entre as mulheres. Sendo assim, não é à toa que a dona Luísa incentiva a sua pequena, de apenas dois anos, a ter o contato com as letrinhas. A gente procura fazer tudo o possível para eles saírem mais para frente, desde pequena, ficar aprendendo já, conhecer todos os animais, letras, números, já desde pequenininho. Ah, e para a dona Luísa, esse papo de ler pela internet não é legal. Eu prefiro que seja assim, com livros, porque é muito melhor. O fato é que, independente do meio, a leitura é indispensável. Mas fica a dica, a tinta das letras pode até desbotar, mas a bateria de um livro nunca vai acabar.